Porque você chega num lugar onde você tem várias especialidades para passar, sabendo que você pode chegar, qualquer hora você vai ter um oftalmo, qualquer tipo de especialidade, você vai chegar, você vai ser bem atendido, né? E isso daí é que deixa a pessoa bem incentivada para poder estar procurando sempre esse lugar, né? Poder ser bem atendido. O atendimento já foi bom, né? Aí o atendimento, a recepção até agora também foi ótima, né? Acho que a gente já está doente. Chega num lugar você tem que ser pelo menos bem atendido, né? Isso aqui eu vi que já encontrei isso aqui. É muito bom, porque pelo menos evita as pessoas de estar indo para longe, localizando para São Paulo e esperar. Rapidinho, eu fiquei bobo. Falei, nossa, coisa rápida assim. Nunca aconteceu isso, de ser rápido assim. Eu moro aqui, moço, há 52 anos. E só agora que eu estou vendo essa evolução, esse progresso para o município, eu fiquei muito feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.